Como ser renovado e não pura e simplesmente remendado Tirar as vestes da hipocrisia Tirar as vestes da prepotência Tirar as vestes do orgulho e da vaidade Saber que no reino de Deus, o discípulo de Jesus Ele não é melhor e nem pior, ele tem que ser diferente E no que ele tem que ser diferente? Ele não pode pura e simplesmente se adaptando ao mundo É o contrário que tem que acontecer O discípulo de Jesus não é aquele que se adapta ao mundo O mundo que tem que se adaptar a nós Nós que precisamos transformar e dar forma ao mundo Aliás, São Paulo escreveu isso em Romanos 12 de uma forma muito profunda Não vos conformeis com este mundo O que é conformar? É ficar com a mesma forma É usar o mesmo uniforme É usar a mesma roupa É usar a mesma linguagem É usar as mesmas táticas que o mundo usa Conformar é quando a senhora vai lá E bate no liquidificador O leite condensado com ovo Com mais não sei o que E põe numa forma e assa Faz um pudim de leite Uma delícia A hora que vira de bruxo O pudim ficou com a forma Da forma Não vos conformeis com o mundo Significa Não peguem a forma E nem a forma do mundo Mas Transformar Transformai-vos E além dessa forma E o único que pode nos levar além dessa forma Transformai-vos pela renovação do vosso espírito É o Espírito Santo de Deus